Ficha de inscrição para a Tribuna Livre Marcela Natália de Oliveira Soares Falar sobre Casas do Alto São Vicente Projetos do Legislativo Projeto de Lei nº 100N 021 de 2017 Disciplina a contenção de folhetos, panfletos, folhas volantes e similares nos logradores do município de Divinópolis de 26 de janeiro de 2017 Autoria, vereador Eduardo Trini Júnior Coro, maioria simples Projeto de Lei nº 100N 025 de 2017 Substitivo Primeiro, altera o artigo 1º da Lei nº 7.058 de 2009 que dispõe sobre reserva de vagas nos estacionamentos públicos e privados do município de Divinópolis De 6 de fevereiro de 2017 Autoria, vereador Cleitinho Azevedo Coro, maioria simples Projeto de Lei nº 100N 038 de 2017 Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis Dispaperece o plano de cargos Carreira e vencimento e atribuição dos seus servidores De 17 de fevereiro de 2017 Autoria, vereador Cleitinho Azevedo